Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos comentar aqui se é uma matéria na ESPN, agora de tarde, no começo da tarde, falando que a torcida, os torcedores argentinos estariam com medo de enfrentar o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo vai jogar contra o Vélez. E torcedores argentinos de diferentes times, de diferentes clubes, teriam receio de enfrentar um time como o Flamengo. E aí tem algumas impressões aqui dos torcedores. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. Eu estou com o computador aberto aqui. E aí a ESPN foi até as ruas e fez perguntas para os torcedores. Tem uma matéria escrita, então a gente vai falar um pouquinho dela aqui. Perguntas do tipo assim, o que vem na sua mente quando se fala em Flamengo? Em qual patamar o Flamengo está na América do Sul? Em uma hipotética de Champions League, o Flamengo conseguiria disputar de maneira equilibrada? E aí teve várias respostas, a gente vai falar, explanar uma delas aqui. Teve um torcedor aqui do Independiente, por exemplo, ele falou, vou abrir aspas, né? O Flamengo tem uma grande equipe, está entre os quatro melhores da América. Acho que o Flamengo tem uma dinâmica de jogo muito boa com muita tática. Certamente tem um nível de Champions League. Então esse aqui é um torcedor do Independiente. Teve outro torcedor do Independiente também que deu as suas impressões aqui. O Flamengo é um dos maiores clubes da América e do mundo no momento, depois do Independiente. Ele estaria em um nível um pouco abaixo na Champions, mas tem um bom time com craques. Aí teve outro torcedor do Boca Juniors, também deixou sua opinião. Na verdade, é um outro nível de jogadores. O Flamengo tem um timaço, é um dos cinco melhores da América, depois do Palmeiras. Acho que não é tanto para disputar uma Champions League, eu gosto muito do Flamengo. Mas vejo o Palmeiras melhor. Esse torcedor do Boca Juniors falando aqui que o time do Palmeiras seria melhor. Aí tem outro torcedor do Boca Juniors também que foi entrevistado. Para mim o Flamengo é menor do que o Boca. Claro que o cara vai falar isso, né? Tem o Arturo Vidal. O futebol do Brasil está europalizado, né? Entre aspas aqui. Eles tiraram o Vidal da Europa. Os times brasileiros são gigantes na América. O Flamengo é o top 3 do continente. Mas na Champions League sairia da fase de grupos. Talvez na Europa League pudesse chegar até umas quartas de finais. Para mim não é maior do que West Ham e Leicester aqui. Leicester, eu não sei como que fala o nome desse time aqui. Eu não conheço o time. Então um foi o West Ham. E aí teve um outro time que ele comparou. Aí teve outro torcedor. O torcedor do River Plate. Vou pegar torcedores diferentes aqui para a gente ter uma impressão legal. O torcedor do River Plate falou o seguinte. Muito boa equipe. Bons jogadores. Um dos melhores da América. Lamentavelmente não ganhou na final de 2019. Mas é uma boa equipe. Hoje, pelo nível que tem, poderia lutar pela Champions. Aí um torcedor do Racing, né? Pensem em uma equipe boa e forte, né? É complicado na Champions, né? Não conseguiria jogar com o Barcelona. Mas sim contra equipes medianas. Bem, eu discordo um pouco. Eu acho que com o Barcelona, talvez conseguiria sim, viu? Assim, óbvio que não ia ser um jogo, né? Ia ser um jogo muito tático. Mas eu acho que conseguiria sim. O Barcelona não coloca mais esse medo, não. Aí teve um torcedor aqui, outro torcedor do River Plate, também deu suas opiniões. Gosto muito do Flamengo. Que para mim está no top 5 da América, né? É um time muito bom. Acho que conseguiria jogar e poderia ganhar do Real Madrid e Barcelona. Agora, cara, Real Madrid, Barcelona eu acho que sim, Real Madrid, não sei, né? Teria que ver aí pelo estilo de jogo, né? A Barcelona acho que conseguiria ganhar sim, o Real Madrid, eu. Essa agora é sua opinião minha. Eu não sei. Aí um torcedor do São Lourenço, também deixou suas opiniões, ó. Na verdade, o Flamengo é um time que eu não quero enfrentar. Flamengo tem um timaço, elenco bastante europeu, entre os três melhores da América. Hoje, no Mundial de Clubes, conseguiria jogar. Não sei se ganharia. Daria para apostar uma moedinha contra times da Europa. E aí a gente tem também mais uma aqui, ó. Um torcedor do Patronato, né? Time argentino também. Tem a maior torcida do mundo. Os times brasileiros são bem fortes, com jogadores que vieram da Europa. Creio que qualquer equipe sul-americana jogaria com qualquer time da Champions. Aí eu acho que dependeria muito do nível técnico da equipe. E um torcedor do São Lourenço, que deu a sua opinião aqui, mais longa, né? Na verdade, o Flamengo é um time que eu não quero enfrentar. Falou a mesma coisa que o outro. O Flamengo tem um timaço, elenco bem europeu. Está entre os três melhores, né? Conseguiria jogar de igual para igual contra um grande europeu. Não sei se ganharia. Mas não conseguiria jogar contra o Barcelona. Deu a mesma opinião, basicamente, do outro. Você vê aqui, galera, opiniões muito parecidas, né? Opiniões muito parecidas aí, ó. É uma das opiniões que tem aqui. Está lá na ESPN. Você pode acessar lá para ver um pouquinho mais da matéria. Tem a matéria também... Tem a matéria escrita e também a matéria filmada. Cara, isso daqui, você viu que eles falaram muito sobre estar no top 3. Falaram muito sobre o elenco, né? Isso aqui mostra a importância de você ter um elenco de nome. Um elenco de peso, né? É aquele elenco que, só de vestir a camisa, os caras já intimidam os torcedores. Pode ver que todos os torcedores aqui falaram do elenco, né? Ah, elenco europeu, elenco europalizado, né? Então, é a importância, cara. E eu acho que é justamente o que falta para o Palmeiras, né? Trazer jogadores de renome para adquirir isso. Eu não creio que o Palmeiras tenha isso. A gente teve um torcedor só que falou do Palmeiras aqui. Apenas um, né? Eu não creio que o Palmeiras tenha isso na Argentina, assim, dessa maneira. Tão fervorosa, né? Entre várias torcidas. Por quê? Talvez por causa de elenco. O elenco do Palmeiras hoje não imputa muito medo. O Palmeiras é um time coletivamente muito bom. Mas que, nas novas contratações, não foi nada feliz. Nada feliz. Então, é isso aí, pessoal. Coloca as opiniões abaixo aí. Você como flamenguista ou não flamenguista. O que você acha de tudo isso? Você acha que os argentinos aí, os hermanos aí, estão certos? Não estão? Coloca aí as opiniões no comentário de vocês e valeu. E aí, o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que você acha que o Palmeiras hoje não é o que